Conhece a plantinha trapoeraba? Quer conhecer? Então venha comigo. A florzinha da trapoeraba. O nome científico dela é comelina. Olha como ela é bonitinha. É comestível, é uma planta punk. Eu tenho ela maior. Aqui tem um pé bem grande. Ela dá de batata. E aqui a semente dela. Olha como que é. Aqui desse lado tem mais. Depois que dá a florzinha, aí vem a semente. Olha, aqui tem tudo florzinha. Ela é um amor, né? Aqui a mamangava tá todo dia. Aqui tem mais uma, ó. E elas vão caindo depois. Aqui pra vocês verem como que é, ó. Ó. Olha, ali foi cortada. Quando eu cortei assim, abri no meio, repartia a semente sem ver. Ó. Ela tem três sementes. Ela é resbalentinha. Ó. Pera aí que eu vou pegar na mão. Ó. Ó. Ó como é que é a sementinha da trapoeiraba. A trapoeiraba azul. Olha a florzinha dela, ó. E aqui a semente. São três sementinhas aí dentro. E ela tá verde ainda. Então é isso aí, amigos. Até o próximo vídeo. Beijo a todos.